O Conselho de Segurança da Ucrânia pediu nesta quarta-feira que se instaure o estado de emergência no país. A ação coincide com o aumento do temor de uma invasão russa iminente. O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Olex Danilov, informou que o parlamento ucraniano deve aprovar esta decisão nas próximas 48 horas. Ele detalhou que, com esse mecanismo, as autoridades conseguirão aumentar a proteção da ordem pública e das infraestruturas estratégicas, limitar a circulação e intensificar a verificação de veículos e de documentos de indivíduos. O secretário garante que as medidas buscam preservar a calma no país e manter a economia funcionando, mas não terão impacto na vida cotidiana dos cidadãos. A Ucrânia também anunciou nesta quarta-feira a mobilização de reservistas e pediu a seus cidadãos que deixem a Rússia. A ameaça de uma intervenção militar por parte de Moscou continua aumentando, já que o presidente Vladimir Putin insiste que as garantias exigidas em termos de segurança não foram consideradas pelos países ocidentais.